Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O município de Sentinel do Sul comemora seu 26º aniversário de emancipação e 24ª Festa Campeira nos dias 16, 17 e 18 de março no Parque de Exposições do município. O evento contará com diversas atrações como shows de Elton Saldanha, Márcio Padula e Marino Vargas. A programação conta também com provas campeiras, exposições, domingueira, bailes e outras atrações. O ganhador do rodeio leva para casa um reboque para um cavalo GSW. O evento é realizado pela Prefeitura de Sentinel do Sul com apoio da Federação Gaúcha do Laço e patrocínio do Banrisul e Roscato.